Levará a cada ano o advento de Jesus Cristo no mundo. Vem que nos vejais por essa luz que brilha e dissipa as trevas do nosso coração. Orenos. Dignar-nos ao Deus a aceitar os nossos doutores, nossas preces e nossa ação de gravação que nos apresentamos para a vossa glória, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é convosco e que reina, na unidade do Espírito Santo. Que o Senhor esteja com nós. Ele está com o reino de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em mim. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nosso salário. É muito bom te louvar, ó Deus de vontade e de fiel. Desde o começo do mundo, tu te revelaste aos antigos pais e mães da nossa fé. Digo da humanidade, por meio dos profetas, falaste ao povo da primeira aliança. João Batista, lá no deserto, apontou para nós, o Messias, que deu o testemunho de sua luz, ensinando-os a preparar os caminhos do Senhor. Maria, recebendo o anúncio do anjo, ficou grávida do velho. E tuas promessas se cumpriram na plenitude dos tempos, pela vinda de Jesus Cristo, nosso salvador. Por nós, seis maravilhas, louvemos ao Senhor. Por nós, seis maravilhas, louvemos ao Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos. Relais sobre a obra da vossa mão, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé. Proclame sempre o vosso santo nome, concedem-vos aos seus ministros, a graça do Espírito Santo, cantem-nos. Por nós, seis maravilhas, louvemos ao Senhor. Nós nos bendizemos, Senhor Deus, pela vida eterna, que dás a todos os nossos irmãos e irmãs que nos precederam em vossa casa, em especial àqueles que já respiram neste lugar, os nossos parentes e amigos. E todos que morreram na fé do Cristo, acolhe-os e vivam para sempre bem felizes no convívio dos vossos santos e santas, cantem-nos. Por nós, seis maravilhas, louvemos ao Senhor. Hoje, teu povo reunido em oração, é sinal de que teu reino está chegando. Acolhe nosso desejo de sermos unidos em Jesus Cristo e de vermos brilhar em nossa humanidade o esplendor da sua luz. Cantem-nos. Por nós, seis maravilhas, louvemos ao Senhor. Por isso, estamos todos aqui em vossa presença, para vos louvar e vos bendizem. Cantando com pronta a igreja, o hino de louvor e de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Mostrados quem puder, adoremos a Cristo, que se faz pão para a nossa salvação. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Pão dos Céus. Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Cantando com pronta a igreja, o hino de glória, a Jesus, Pão dos Céus. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é a minha grande palma. Ninguém te ama como eu. Por esse sinal do corpo do Senhor, que alimenta e sustenta a sua igreja. Expressamos nossa fé e votamos sobre nós, o seu Espírito. Aprece ao tempo da vida do teu reino, que recebe o louvor de toda a criação. E a prece que elevamos a ti, com as palavras que tu leis nos ensinamos. Pai nosso, que estás nos céus, santo e fidel seja o vosso nome. Vem a mão aos vossos, seja feita a vossa palavra, mas na terra como o céu. Por nós, que cada dia do reino, é para as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquilo que o reino, e não deixeis cair, que nasce. Mas livrai-nos, Senhor, de todos os mares. E dá-nos hoje a vossa paz. Ajudá-los pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegirem todos os perigos. Enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do príncipe, o Salvador. Vossa, que é o meu poder, agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, que lhe cessa as vossas apostas, eu deixo a paz. Eu dou a minha paz. Não livre de nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre com você. A paz do Senhor esteja sempre com você. Assim diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele e ele comigo. Feliz somos nós convidados para a ceia do Senhor. Provai e veja que o Senhor é muito bom. E diante de nós, aquele que João Batista atocou do deserto, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, a proteção de Deus que tem a perfeição e a parada, mas sempre a palavra de Deus é exalto. Que o corpo de Cristo nos guarde e vos preserve para a vida eterna. Amém. 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 Da cebra brotou a rama, quando brotou a flor, da flor nasceu Maria, e Maria o Salvador. Da cebra brotou a rama, e a rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, e Maria o Salvador. Não será pela ilusão, o olhar do que falar, que virá jogar os pobres, como é pra que a morte seja, mas os pobres desta terra, com justiça cruzará, e os dos carros do direito, ele é quem defenderá, da cebra brotou a rama, Da cebra brotou a rama, da flor nasceu Maria, e Maria o Salvador. Da cebra brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, e Maria o Salvador. A palavra de sua boca, ferirá o violento, e o som do de seus lados, matará o malvareto. A justiça é o cinto, que se conta a sua cintura, e o anjo da lealdade é a sua testidura. Da cebra brotou a rama, da cebra brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, e Maria o Salvador. Da cebra brotou a rama brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, e Maria o Salvador. Da cebra brotou a rama 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 brot Amém. 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 Santo Anjo do Senhor, meus irmãos guardados, se a ti me confiam, a piedade é a vida, sempre que reje, me vá, me convém, me nomine. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no mesmo nome. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor nos guarde e nos acompanhe. Graças a Deus. O sol nasce da aurora e de marinha nascerá, aquele que a terra seca, em jardim florecerá, ó velho, vem, abre os braços ao pastor que aqui virá. Emmanuel, Deus conosco, venha o nosso mundo, vem. Emmanuel, Deus conosco, venha o nosso mundo, vem. Como o sol nasce da aurora, como o sol nasce da aurora e de marinha nascerá, aquele que a terra seca, em jardim florecerá. O belém, abençoe, vem, abre os braços ao pastor que aqui virá. Emmanuel, Deus conosco, venha o nosso mundo, vem. Emmanuel, Deus conosco, venha o nosso mundo, vem. Então é isso, pessoal, vocês acabaram. Boa tarde, né, pessoal? A gente acabou de acompanhar a celebração aqui, muito bonita e as imagens para vocês. Que a gente vai estar fazendo a campanha no Natal Feliz, né, aqui do Lá dos Idosos. E vamos fazer, fizemos agora essa live, mas vamos fazer um vídeo também com o pedido, né, dos idosos. E gostaríamos já de pedir a vocês, né, a ajuda, né, para fazer um idoso feliz nesse Natal. A gente vai estar trazendo para vocês, são 20 idosos, né, a gente tem 20 idosos aqui no Lá, 10 homens e 10 mulheres. E a gente vai estar trazendo para vocês a campanha, né, com o pedido de cada um idoso, né. Acabou de acontecer aqui a celebração. A gente vê aqui os idosos, né, em cada terceiro domingo do mês tem essa celebração. Como vocês viram, pessoal, né, para orar, para tomar a Eucaristia, a Eucaristia. E é isso, a gente vai estar fazendo, né, a campanha do Natal Feliz aqui, do Abril São Vicente de Paulo aqui, São Bento do Una. Desde já a gente, né, pede a colaboração de vocês. A gente vai fazer aqui os pedidos, ou perguntar, né, a cada um idoso o que eles querem ganhar. Todos os anos tem essa campanha e a gente vai estar trazendo para vocês. Desde já a gente já agradece, né, a colaboração, sei que todo mundo vai ajudar aqui. São Bento do Una é uma cidade onde o pessoal gosta de ajudar os nossos idosos aqui. E é isso, o pessoal teve agora a celebração, o pessoal vai tomar um lanche. Daqui a pouco, acho que amanhã, o vídeo com o pedido de cada um idoso, tá? Sempre o pessoal pede um perfume, blusa, é vários pedidos. Então, a gente vai trazer para vocês. Fizemos essa live agora para mostrar, né, a missa aqui, a celebração e vamos fazer também a campanha. Vamos terminar essa live agradecendo a audiência de vocês. Que Jesus nos abençoe, né, abençoe essa casa, esse lar, né, que abriga tantos idosos, tantos sãobentenses, né, que já trabalharam tanto pela nossa cidade, né, contribuíram pelo crescimento de São Bento do Una. E hoje estão aqui, né, nesse lugar. Que Deus abençoe essa casa, que possa cada dia mais, né, a paz, saúde, prosperar aqui nesse lar. Pessoal, a gente vai terminar, né, e que Deus abençoe nós todos. Lúcia Martins diz, glória de Deus, aleluia. Neide Araújo também estava aqui com a gente e disse assim, boa tarde a todos de São Bento do Una. Boa tarde, Neide. Boa tarde a todo mundo. Leandro Santiago está assistindo. Boa tarde, Leandro. É isso aí, gente. A gente está aqui no Abrigo São Vicente e São Bento do Una para fazer imagens para vocês da campanha do Natal feliz aqui dos nossos idosos. E vamos estar lançando, né, o vídeo com o pedido de cada um. É isso aí. Uma boa tarde para todo mundo. Que Deus abençoe esse lar. Uma boa tarde para todos as pessoas que calumem esse lar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.